E eu atraso, depois de ir a todo mundo, eu tô na foto, ninguém tá aqui, pode me procurar, mas eu tô na foto. Pronto, pode fechar, né? Ai, eu amei, tá aqui. Mas não foi a gente, o meu, o dele também foi agora, colocaram o V, mas eu acho que não foi ele que errou no caso.